Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços sempre. Confiram comigo, sensor do seletor de marcha para a moto Green Sport 150, produto usado em boas condições de uso, produto original para a moto Green Sport 150, essa peça aí que é responsável por mostrar ali no painel a seleção de marchas. Esse sensor vai abrigado na carcaça do motor do lado esquerdo, produto original usado que você encontra no Guarani Auto Peças. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Convido também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que vocês encontram na descrição do vídeo abaixo. Precisou de seletor de marcha, chicote, sensor original para a moto Green Sport 150, você encontra no Guarani Auto Peças.